Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Olha, atualizações novas e, infelizmente, tristes dentro do processo ainda daquela batalha judicial entre os filhos da Betilago, Sônia. Ontem, vou começar só posicionando, ontem o Domingo Espetacular deu uma matéria mostrando, falando que mais dois imóveis poderiam ir a leilão judicial nas próximas semanas. Que seriam exatamente aquelas duas salas comerciais ali do Jardim Botânico, né? A reportagem até disse que teve acesso exclusivo a documentos que a gente até já tem desde o último dia 13, que não é nada novo, mas eles não tiveram acesso aos documentos que a gente teve hoje. Mostrando o quê, Sônia? É até uma notícia que a gente vai dar em primeira mão para a Patrícia, a filha da Bet, uma notícia ruim. Sim. Essas salas que o Domingo Espetacular noticiou ontem, que nas próximas semanas iriam a leilão judicial, elas foram vendidas, já foram arrematadas por causa das dívidas, já foram perdidas, Sônia. As duas salas foram arrematadas no leilão judicial na última quinta-feira, na semana passada, nós já conseguimos, inclusive com exclusividade, o valor que essas salas foram arrematadas. Uma pena, Sônia, foram arrematadas por um valor ridículo em relação ao preço de mercado, justamente porque é um leilão judicial, né? Então, a Patrícia, ela perdeu esse patrimônio. Duas salas que estavam no espólio da herança. A primeira sala, Sônia, foi vendida a 437 mil. Foi vendida a 437 mil porque tinha algumas pessoas interessadas ali dando os lances, mas eram duas salas. Assim que a primeira foi comprada, a segunda sala já esvaziou, muita gente já foi embora, que não queriam duas salas. Então, o mesmo comprador, a mesma pessoa, um cineasta, o Aloysio Vasconcelos, que é um cineasta aqui do Rio, que comprou a primeira sala, acabou pagando, Sônia, bagatela de 188 mil para comprar a segunda sala. A gente ligou para o edifício para saber, as mesmas salas de outros escritórios com a mesma dimensão estão sendo anunciadas por 625 mil. Então, esse espólio foi perdido num leilão judicial, duas salas, por aproximadamente 600 mil, né? Pagou, comprou duas pelo preço de uma, né? De uma, exatamente. Então, infelizmente, por dívida da má gestão aí do espólio, são mais dois imóveis que a Patrícia perde. Em razão dessa perda, Sônia... Pois é, e em razão dessa perda, a Patrícia, ela pode reclamar disso no futuro. Ela pode abrir uma ação contra o Bernardo futuramente, pedindo uma indenização, também por ter pedido esse patrimônio sobre uma má gestão. Agora, Sônia, uma coisa importante é que o Bernardo, ele apresentou a defesa dele, ele apresentou uma contestação e é uma contestação bem forte em que ele acusa a irmã de querer macular a imagem dele e, inclusive, ele coloca, Sônia, à prova os laudos médicos do Home Care. Ele está questionando a validade, Sônia, do Home Care. A gente tem com exclusividade, eu vou mostrar aqui, primeiro é a telinha, Sônia, não sei se já mostrou aí, do valor dos imóveis, né? R$ 437 mil e o outro é R$ 188 mil. Certo. Aham, ok. Me escutam bem aí, né? Sim, estamos te ouvindo, pode ficar tranquilo. A primeira tela, Sônia, que eu separei, que já é a defesa do Bernardo, o Bernardo alega o seguinte, é a primeira vez que a gente está trazendo aqui o lado do Bernardo nessa história. Ele diz o seguinte, Conquanto criada em ambiente de sincero amor materno, a autora, e aí ele fala da irmã, jamais gozou de proximidade e afinidade com a sua mãe e com seu irmão, né? Falando dele, ora réu. Sempre optou por manter-se distante da família, mesmo após sua mãe ter sido diagnosticada com câncer. Doença esta que, ao final, veio a ele vitimar. Então, ele inicia a defesa dele querendo dizer ao juízo que a filha não tinha uma relação de afetividade com a mãe e que, inclusive, teria abandonado a mãe nesse momento aí de doença. Em seguida, ele diz que, questionando tudo e acusando a todos, a Patrícia, ela estaria lançando mão aí de um expediente para tentar encurtir ao Bernardo a crença de que é uma vítima de mal intencionada trama engendrada por seu irmão mais novo, ora o réu, com o propósito, segundo o Bernardo, de lesá-la na partilha dos bens deixados pela falecida mãe. Então, o Bernardo diz aí que ela estaria arquitetando um plano para macular a honra dele e dizer na justiça que ele estaria tentando tirar dela o que seria por direito. Aí, o Bernardo entra, Sônia, na questão específica dos laudos. Ele diz o seguinte, sintomático disso, ele ainda continua falando da irmã, sintomático disso é o fato de a autora, mesmo depois de expedir mais de 25 páginas contra o réu, reconhecer em alto bom som que apenas acredita que o testamento foi realizado quando a testadora já não se encontrava em plena faculdade mental. Então, o Bernardo, ele implica com a irmã no processo com essa expressão de que ela não estaria certa, de que a mãe não estaria lúcida, que ela apenas acredita que a mãe não estaria lúcida. E ele diz o seguinte, que isso seria contraditório, que teria somente o objetivo de constrangê-lo, maculando a sua honra, e aí ele reforça que a vontade da mãe seria, sim, deixar o que ela deixou para ele, porque ele diz no final, com o lamentável objetivo de desvirtuar o ato da última vontade da Beth Lago, reafirmando que aquela seria, sim, a vontade da Beth. E aí, sim, temos umas últimas duas telas que ele fala, Sônia, especificamente do laudo. Ele diz o seguinte, nota-se ainda que também pairam sobre os frágeis relatórios apresentados pelas enfermeiras fundadas suspeitas, ou seja, ele já diz que os relatórios do home care são frágeis, por consistirem em formulários genéricos. As informações sobre o estado de saúde da testadora são lançadas de forma genérica e pouco precisa. Quer dizer, ele está questionando as informações do laudo, né? A medição da pressão, batimento cardíaco, isso tudo ele coloca à prova. E aí ele faz um segundo reforço para finalizar, que ele diz o seguinte, acrescente-se que o documento é resumido e dele não consta qualquer elemento que permita concluir se as informações lançadas pelas enfermeiras estavam corretas e se o estado de saúde mental da paciente se manteve o mesmo durante 24 horas. Mas aí ele esquece que a Patrícia colocou dois atestados, um de um dia e outro do dia seguinte, né? Depois de 24 horas. Então eu acho que aqui, além do Bernardo se defender, ele faz uma acusação grave que ele pode responder também, porque ele está dizendo que os laudos médicos, o laudo do home care é uma coisa errada, né? Exatamente, né? Agora, não era ele que estava no quarto e toda a equipe lá, a mãe, nos últimos momentos, e ele garante que ela estava lúcida e sabendo muito bem aquilo que estava fazendo. Mas também isso pode ser considerado uma afirmação genérica, não tem prova disso. Ele vai ficar, né? A palavra de um contra a palavra do outro. Só que do lado dela existem os laudos e você simplesmente desqualificar os laudos que já foram levados a sério pela justiça é muito elementar, é muito primário. Não vai convencer ninguém, na verdade, né? E falar que a mãe estava lúcida, como se ela estivesse absolutamente plena e que ela queria esse tipo de coisa, também não existem provas. Existe um atestado que diz que ela estava torporizada, lembra disso? E que seria realmente o mais natural de acontecer com uma pessoa que está no estágio terminal, que está nos seus últimos dias, nas suas últimas horas, na verdade. Então, fica difícil, né? Eu acho que também é genérica e também é rasa essa defesa. É, Sônia. E olha, a expectativa agora, então, ela gira em torno dessa audiência que vai ter no próximo dia 10. E na sexta-feira, essa última sexta-feira, teve uma manifestação importante do Ministério Público. Por quê? A gente tinha falado que a juíza tinha mandado intimar todo mundo. O tabelião, o cartório, aquilo tudo. O cartório poderia mandar um representante, um advogado do cartório, mas na sexta-feira não foi nem a juíza. O Ministério Público enviou um comunicado para a juíza pedindo para que a juíza comunique essa semana ao cartório que não vai aceitar nenhum representante público do cartório, que tem que ser o tabelião. E, inclusive, a substituta do tabelião, ela também quer intimar, ela também quer que preste depoimento. Então, não vai ter como ninguém correr dessa aí com o advogado, dia 10, todo mundo presente para prestar esclarecimento para a juíza que ela quer escutar do tabelião que autoridade ele tinha para passar por cima de um laudo médico e atestar que ela estava bem de saúde ali. Exatamente. Tinha testemunhas que não poderiam estar ali porque eram muito ligadas ao irmão e as pessoas têm que ser absolutamente imparciais. Tem uma série de irregularidades. Enfim, a juíza e o Ministério Público não levariam esse caso a esse ponto, não já estaria nesse degrau a situação se eles não tivessem vendo um embasamento para isso, se não houvesse fundamento para que tais questionamentos fossem feitos e fossem feitos com celeridade, porque essa audiência já está marcada para 10 de setembro. Então, alguma coisa muito séria aí tem, que não é simplesmente falar Ai, a minha irmã que não gostava da minha mãe, que não gostava, minha mãe gostava mais de mim, queria deixar para mim, ela estava ótima, ela estava lúcida e não é assim. Inclusive, a maneira com que se lidou com os bens, que fez com que houvesse um prejuízo aí de um milhão e duzentos mil reais para outra parte. Então, isso realmente não dá. O que você quer, Marmita? Ah, obrigada, Lobianco, já já você volta, tá certo? Ando com o Lobianco, direto do Rio de Janeiro, que carta é essa do filho da Bete no lago, Lobianco? Pois é, Sônia, o Bernardo acabou de encaminhar aqui um e-mail para a gente com uma carta em primeira pessoa, pedindo para que a gente lesse aqui o posicionamento dele. Eu vou até, é para dar tempo de ler tudo, Sônia, peço licença para impor um ritmo um pouquinho mais rápido aqui na leitura, mas acredito que vocês tenham a transcrição aí também na tela, o pessoal acompanhar. Ele diz o seguinte, é de Bernardo, Em consideração à boa relação e ao respeito sempre demonstrados à minha mãe, Bete Lago, e acreditando no jornalismo sério e responsável que busca acima de tudo a verdade em fatos concretos, apresento a seguinte nota de esclarecimento. Eu, Bernardo Lago, repudio as falsas acusações que estão sendo imputadas à minha pessoa e gostaria de esclarecer alguns fatos que vêm sendo distorcidos até o momento. Estive diariamente ao lado da minha mãe durante os três anos de batalha que ela travou contra o câncer. Me mudei para a sua casa para ajudar nas coisas do dia a dia, além do apoio psicológico, acompanhei em todas as consultas médicas. Nas mais de 40 sessões de quimioterapia, que chegavam a durar mais de três horas, estava lá segurando sua mão para benizar a dor, e embora estivesse vendo minha mãe cada vez mais fragilizada com os efeitos colaterais da químio, mantive junto a ela confiança no sucesso do tratamento. Passamos por muitos momentos pesados e difíceis que só quem conhece essa doença pode entender, mas também tivemos a oportunidade de estar diariamente juntos e de compartilhar muitos risos e momentos de muita felicidade. Foi por vontade própria, duas semanas antes de vir a falecer, que a minha mãe decidiu fazer o seu testamento. E nesse ato, não foi influenciada por ninguém. A assinatura do testamento ocorreu às claras, na sala de estar da casa da minha mãe, por volta das 15 horas de uma sexta-feira. Todos que estavam presentes puderam presenciar a leitura na íntegra do testamento e, na sequência, todas as assinaturas foram concluídas. Além da relação de mãe e filho, nós éramos melhores amigos e grandes parceiros de vida e de trabalho. Nossa afinitude ultrapassava a matéria e sempre foi visível e comentada pelas pessoas mais próximas. Não tinha como se negar isso. E aí ele encerra dizendo, Minha mãe foi um ícone da moda internacional, uma atriz reconhecida nacionalmente, mas para mim era apenas a minha mãe, minha amiga confidente, parceira de viagens, companhia indispensável para uma sessão de cinema. E quando não estávamos juntos fisicamente, estávamos trocando mensagens ou compartilhando coisas que sabíamos que o outro iria gostar. Sempre na base do amor e do humor. Vivi com ela os momentos mais felizes da minha vida. Então fica aqui registrado, Sônia, pela primeira vez a íntegra de um posicionamento oficial, em primeira pessoa, a primeira vez que o Bernardo se manifesta explicitamente sobre esse caso, Sônia. Certo, o programa sempre esteve aberto para ele, desde o primeiro momento em que você trouxe com exclusividade essa notícia ao conhecimento do público, não tinha se manifestado em nenhuma das vezes em que o assunto foi abordado, mas hoje deu o lado dele dessa história. E agora nos resta aguardar essa audiência do próximo dia 10 de setembro, para ver qual vai ser o posicionamento da justiça. Está certo?